Que diabo tu usou, danado? Tu é louco, tio. Pega a tua mão. Que lombra foi essa? Meu amigo, o que que tu usou, louco? Pega a tua mão. Chega, bora. Sobe de novo. Eita, ela vai cair. Bora. Abre o olho, porra. Espera que ele veja o... Não, 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 não. Uh, eu tô feliz. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, ai. Sai do céu. Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei... Opa! Levanta! 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 Vou pegar um por um dos caras. O que que você quer? Fala pra mim se ele tá pensando que você não... Pô, cara! De novo, cara! Eu tô chorando. Olha só, que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Aqui, solto. Eu não conhecia ele, acabei de conhecer. Vagabundo! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não... Ai! Ai! O... Não, 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 não. U-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Estou ficando nervoso. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não assumo esse BO Eu não brincou com a pessoa errada Olha o pau quebrado, vai, eita porra Briga na mágica, vai Eita porra Pega, pega Pega porra Pega, pega Pega porra Desgraçado Vem pra cá pra tu ver Se tu não morre no pau Miseria, entra Tu vai me matar, tá? Sai daqui Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Desculpe Oi, 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 oi Não, não, não Não, não Não, 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 não Não Obrigado.